E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor de História. Você tá com a mesma roupa do vídeo de ontem? Pois é, eu tô gravando em seguida, tá? Ainda tô com aquele probleminha de dengue, né? Tá doente, então tá difícil ainda pra caramba. Mas como a gente tá passando por uma semana meio... uma semana atípica por conta dessa minha doença, que a gente não conseguiu seguir o cronograma de fato de sociologia e filosofia, hoje, sexta-feira, eu resolvi fazer um vídeo mais tranquilo aqui pra vocês, que é um vídeo de indicação de uma série que vai ajudar vocês a estudarem para o Enem, para os vestibulares em História do Brasil, tá? Então eu fico muito ligado a essas questões de séries aqui pra poder passar pra vocês e hoje eu vou dar uma dica que é uma dica de fácil acesso e uma dica bem bacana. Então já se inscreve no canal, porque a gente tem vídeo quase todo dia aqui falando sobre vestibulares, sobre ciências humanas, história, filosofia, sociologia, história da arte, tem coisa pra caramba aqui. E já curte, porque ajuda demais o canal a crescer. Vamos lá. Gente, foi lançado agora no dia 2 ou 3 de junho uma série que está disponível no Netflix, está disponível na Netflix, que é uma série chamada Guerras do Brasil.doc, de roteiro e direção, se eu não me engano, de Luiz Bolognese, que é muito legal. Eu vi essa série, que são 5 episódios, cada episódio aí durando em média mais ou menos 25 a 26 minutos. Lógico que teria que ter um carro passando aqui, estacionando ou sei lá o que, esse carro sempre está aí, o mesmo carro, tá? Eu reconheço pelo som do motor. Olha lá, tá vendo? Sensacional. Mas olha só, essa série, ela fala sobre algumas guerras do Brasil em 5 episódios, muito bacana, fala sobre 5 guerras do Brasil que são muito importantes que vocês saibam, que vocês entendam. E ela é uma série, claro, em documentário, de fácil acesso, linguagem extremamente didática e bem reflexiva. É uma série bem reflexiva. Todas as pessoas que são entrevistadas, que vão falar daquele tema em cada episódio, eles trazem elementos aqui, que são elementos importantes, inclusive, para vocês fazerem o vestibular, mas, para mim, para tentar entender o nosso passado, para tentar entender a nossa história também, certo? Então, a gente, nessa divisão de 5 episódios, nós temos o primeiro episódio, fala das guerras de conquista do território que a gente vive, então, entre os povos indígenas, as comunidades, as etnias indígenas que aqui já viviam, com a chegada dos europeus, com a chegada dos portugueses, e você tem historiadores que mais entendem do assunto falando sobre isso. E é legal que, muitas vezes, a série também passa informações na tela que seriam bem interessantes vocês anotarem, certo? Fala um pouco da questão dos povos indígenas que viviam aqui antes, como que era a organização deles, e depois fala de como que foi o processo, o processo de guerra entre os povos indígenas e os portugueses. O segundo episódio vai falar da formação do quilombo de Palmares e como que foi, depois, consequentemente, a destruição do quilombo de Palmares, sempre utilizando historiadores bem adequados, bem especialistas no tema, que falam e você tem a utilização de mapas, você tem a utilização de muitas imagens, é muito bacana. O terceiro episódio, que foi o que eu mais gostei, é o que mais toca, de fato, é a maior guerra da América do Sul, que é a Guerra do Paraguai. Que é a guerra... Quando eu falo a maior guerra, que foi a guerra mais sangrenta, que chegou a matar cerca de quase 400 mil pessoas, entre brasileiros, uruguaios, argentinos, e, principalmente, paraguais, que morreram em mais de 300 mil paraguais, entre civis e militares, a maioria homens. Inclusive, nessa... Eu peço para que vocês fiquem bem de olho nesse episódio. Nesse episódio, inclusive, fala das pretensões, inclusive, de Dom Pedro II, que aconteceu dentro de seu reinado, mas a gente, muitas vezes, fala de Dom Pedro II e meio que deixa ele no canto, isolado. Mas, nesse documentário, vai falar do que Dom Pedro II queria, de fato. Ele queria a cabeça de Solano Lopes, o ditador paraguaio. Ele queria a cabeça. Ele queria morto Solano Lopes. Certo? E é um pouco legal para desmistificar essa imagem que a gente tem de Dom Pedro II de um monarca do bem, uma coisa assim, né? Que a gente não está falando de bem ou mal, mas que todas as suas atitudes estavam acima de qualquer suspeita. Então, é bem interessante. O quarto episódio já vai falar lá dos anos 30 do governo Vargas, das revoluções ocorridas dentro do governo Vargas. E o quinto episódio fala, atualmente, das guerras que a gente tem hoje, do sistema carcerário, do sistema prisional brasileiro, que já é uma questão mais atual. O que eu acho interessante, além disso tudo que eu já falei para vocês, dos contextos que a gente tem, dos historiadores que são utilizados, que são bem interessantes. Certo? Então, eles estão seguindo uma linha coerente na historiografia para poder fazer esses documentários. Além disso tudo, o que eu acho legal é que sempre nos episódios tentam trabalhar das consequências, que é o que mais importa, na verdade, as consequências desse evento, as consequências dessas guerras para a nossa sociedade. O que sobrou disso que ainda é presente em nossa sociedade. Então, qual que é a questão lá de zumbi, de palmares, a data, as homenagens que se fazem ao zumbi, qual que é a influência que isso traz para a nossa sociedade, qual que é a influência que traz, por exemplo, qual que é a relação, inclusive, que a gente tem hoje com as desigualdades sociais e as desigualdades raciais, a questão indígena, lógico, que tem relação dessas guerras que aconteceram, e a guerra do Paraguai, qual que é a consequência disso. É legal porque a guerra do Paraguai fala das consequências disso para o Brasil e para o Paraguai também, certo? Então, eu indico demais que vocês assistam, assistam mesmo, é quase meio obrigatório para quem tem a Netflix e assiste, que ainda não ficou sabendo dessa série, foi lançada agora, essa semana. como eu ainda estou nesse processo de estar meio doente ainda, tentando fazer questões, vídeos um pouco menos complexos para mim, porque eu tenho que ficar duas horas preparando, apesar do vídeo que se saiu ontem, que eu gravei agora há pouco, sobre as questões da UFO, deu um certo trabalho também, mas eu gostaria muito que vocês fossem lá assistir. Então, não se esqueçam, guerrasdobrasil.doc, eu não sei se teremos outros episódios, são cinco episódios, em menos de duas horas você consegue ver todos os episódios, aproveita o fim de semana aí. Eu vou ficando por aqui, não deixe de curtir esse vídeo, ajuda demais o canal a crescer. Eu esqueci de fazer isso aqui do outro vídeo, né? De ontem. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!